E neste momento, passando aqui em frente ao palanque oficial, na caminhada cívica cultural de Lagoa Formosa, neste dia 7 de setembro, dia que comemora a independência do Brasil, mais uma escola, Alexandre Marques de Andrade, Xande da Neném, é o centro de educação infantil, onde brincar, vamos ver aqui, onde brincar é um processo de transformação para crescer. O desfile começou às 8h30, no Parque de Exposições de Lagoa Formosa, e agora, chegando aqui na Praça Nossa Senhora de Piedade, onde está o palanque oficial com o prefeito municipal Edson Machado de Andrade, o Didi, o vice-prefeito João do Ebraim, professores das escolas, diretores, melhor dizendo, das escolas daqui da cidade de Lagoa Formosa, secretários, autoridades civis e militares, convidados especiais, e o público está prestigiando também, você pode notar que um bom público está aqui na Praça Nossa Senhora de Piedade, acompanhando o desfile, ou podemos dizer, a caminhada cívica cultural deste 7 de setembro, aqui da cidade de Lagoa Formosa. É importante lembrar que a caminhada cívica cultural aqui na cidade de Lagoa Formosa, ela volta a acontecer depois de 6 anos, desde o ano de, o último ano foi 2017, desde o ano de 2018, que não acontecia a caminhada cívica cultural aqui na cidade de Lagoa Formosa. Então você pode ver um bom público aqui, presente, ali está o palanque oficial, onde nós podemos ver os convidados especiais, autoridades civis e militares, ali está o prefeito municipal, ali está os professores, os secretários, tem também as autoridades, tem as autoridades civis, as autoridades militares, os convidados especiais, e aqui você pode ver o prefeito de Lagoa Formosa, o Edson Manchandari, Didi, está ali também o vereador Tiago, está o comandante da Polícia Militares de Lagoa Formosa, também de Davidson, a primeira-dama, o vice-prefeito João do Embraim, o padre Antônio Carlos, que é o padre da cidade de Lagoa Formosa, o coordenador dos esportes, o Júnior Vial, a rainha e as duas princesas, a festa do feijão de Lagoa Formosa e também alguns secretários. Todos participando da caminhada cívica cultural deste 7 de setembro aqui na cidade de Lagoa Formosa. É importante ressaltar que o tema escolhido para este ano na caminhada foi Lagoa Formosa 60 anos, e a partir daí todas as agremiações, as escolas municipais que participaram, elas escolheram aí os seus temas e a partir daí elas desenvolveram aí os seus enredos. Nós podemos ver aqui mais crianças, olha, algumas crianças que estão participando, os estudantes das escolas municipais, todos vestidos aqui a caráter de acordo com o enredo que foi escolhido e desenvolvido aí por suas escolas. Aqui estamos vendo também algumas ferramentas, né, que eram e até hoje são utilizadas pelo povo da região aqui do Alto Paranaíba. O milho que é um dos principais produtos produzidos aqui na cidade. Temos aqui agora um carro de boi que também faz parte da cultura do povo de Lagoa Formosa. É importante ressaltar que a caminhada teve início no Parque de Exposições, aqui na cidade de Lagoa Formosa, por volta de 8h30 da manhã. Tem fanfarra convidada, a fanfarra de Lagoa Formosa já se apresentou, mas tem também fanfarra convidada, tem agremiações que são de outras cidades. E por aqui você pode notar que o desfile está chegando aqui pela rua Claremundo Fonseca, ele passou pela rua Euripto Cibeiro e pela Claremundo Fonseca até chegar aqui na Praça Nossa Senhora da Piedade, onde está montado o palanque oficial. Você pode ver aqui as pessoas que estão acompanhando o desfile, levantaram cedo nesta quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023, para acompanhar essa caminhada cívica cultural. Aqui mais alguns produtos da produção aqui do município, banana, mandioca, cenoura, milho, muita coisa da produção aqui da cidade. Aqui tem o Centro de Educação Infantil Wilton Amorim de Matos, que é uma das agremiações que participa do desfile. E com isso vai passando então aqui pela Praça Nossa Senhora da Piedade todas as escolas, as agremiações que estão participando dessa caminhada cívica cultural nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, dia que comemora a independência do Brasil. O tema escolhido pela Prefeitura de Lagoa Formosa foi o tema Lagoa Formosa 60 anos, uma forma de estar abrilhantando ainda mais o município e essa caminhada. A partir daí foram desenvolvidos os enredos e a gente pode notar que as pessoas, a população de Lagoa Formosa está acompanhando bem de pertinho tudo isso que está acontecendo nesta manhã de quinta-feira aqui pelas ruas da cidade. Temos aqui mais um dos carros, né? Estão trazendo aqui mais crianças, mais estudantes das escolas do município. Temos ali o Vander Júnior, que é conhecido aqui na cidade de Lagoa Formosa. Ele é perranteiro. O Vander Júnior, ele faz parte também da cultura desse município. É um artista que está sempre participando aí de todas as apresentações culturais aqui da cidade de Lagoa Formosa. Estamos aqui passando mais um carro de boi, trazendo aí alguns produtos da produção do município de Lagoa Formosa.